Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, do PRD, diz que não foi convidado, mas gostaria de participar aí do G20. Ele se sente, digamos assim, excluído. E é o material que você acompanha agora no nosso Comando Geral. Que eu saiba, até hoje não, mas pode convidar para o debate de amanhã. Até hoje não. O senhor gostaria de participar? Eu sou o gestor maior de uma capital, de um estado. Quem não gostaria? Quem não gostaria? Estou perguntando. Portanto, se excluíram, eu trabalho com inclusão, não trabalho com exclusão. E agora? A fome zero, a miséria, por que só agora? Eu não sou contra, então é batendo palma para o G20. Mas que não fique só na mídia, fique na prática. Tá aí, doutor Pessoa, reclamando de sua exclusão. Aí, gostaria de estar participando desses bate-papos, pelo menos do G20 social. Não foi possível, né, Eliezer? Eu não sei qual é a avaliação que o Eliezer faz, mas eu faço uma observação aqui. Que o prefeito, ele se auto exclui quando tem a questão da telemedicina, por exemplo. Ele diz não. Quando tem umas situações aonde, ao invés dele chamar a instância, a nível de estado, para dialogar, fica naquela empurra e empurra. Não, aqui é culpa do estado. Não, não é culpa minha. Gente, existe problema? Existe. Independentemente de qual seja a responsabilidade, chamo os entes da federação para resolver. Quando você vai para esse embate, ele não está sendo excluído, ele está se excluindo. Se o doutor Pessoa tivesse um diálogo aberto, tivesse ali uma abertura para estar dialogando com o governo do estado, certamente eu acredito que o doutor Pessoa estivesse... tenha ido a esse evento, que é um evento importante. Existe também, enquanto muitos estados, muitos municípios recebendo aí, porque é importante, com o déficit que nós temos aí na saúde pública, os médicos cubanos também, o prefeito não quis. Mas, Mestre, ele não optou. O foco do G20 são as questões sociais de combate à fome e à pobreza, não necessariamente gestão de saúde pública. Mas, enfim, é o prefeito de Teresina, eu acredito que seria cordial convidá-lo para uma solenidade de abertura, ou quem sabe encerramento, apresentá-lo em uma mesa com autoridades, mesmo que ele não permanecesse nos debates diretamente, mas que fosse ali convidado até como um gesto à cidade de Teresina. Ele representa a cidade de Teresina e seria um gesto tê-lo ali como um dos anfitriões desse G20, uma etapa regional do G20. O G20, na sua proporção maior, oficialmente acontece no estado do Rio de Janeiro. E aí mais chefes de estado estarão presentes nessa oportunidade. Mas, enfim, o doutor Pessoa não escondeu a sua insatisfação. Não recebeu nenhum convite, eu não quero acreditar que seja por questões políticas ou partidárias, até porque esse evento não deve ter esse tipo de influência. É um debate mais aberto, com autoridades constituídas para um desafio comum, que é o combate à fome e à pobreza.